Olha só, se você está buscando como ganhar dinheiro no futebol virtual, você está no lugar correto e presta atenção nessa estratégia de futebol virtual da Playpix. Se você ainda não tem conta da Playpix, quer se cadastrar e ganhar no bônus, link está na descrição para você se cadastrar ganhando o seu bônus. E também tem o robô de graça, de graça para você, você não paga nada. Está tudo no link da descrição, não deixe de acessar aí. Vamos aqui para a tela do meu computador. Pessoal, nós estamos aqui no nosso site de análise. O único que tem os dados da Playpix, para você também estar analisando o da Playpix. Pedro, você só está operando na Playpix? Não, óbvio que não. Estou operando também na Best 365, pessoal. É que o da Playpix está pagando tão bem quanto o da Best 365, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Como que seria a nossa estratégia aqui? Ela não é tão difícil, mas é uma outra estratégia que está pagando bastante aqui no futebol virtual da Playpix, que é o quê? Sabendo que o futebol da Playpix só tem até 4 gols, como era o da Best 365, então, nós vamos pegar os resultados de exatos 4 gols, tá, pessoal? Que é o over 3,5 ou 4 gols aí, que você pode estar usando no filtro, beleza? Mas sempre 2. Mas prestem atenção, pessoal, que eu vou falar para vocês quando não se deve entrar, qual que é a melhor referência para se pegar e tudo mais, tá? Vou pegar só algumas aqui, só para vocês entenderem, beleza? Olha só isso aqui, tá? Olha assim, a entrada nossa seria na parte de cima, beleza? Ah, é simples? Teoricamente é simples, mas o que nós temos que analisar? Primeira coisa, nós temos que analisar a linha, tá? A média de ambas marcam aqui na Playpix tem dado uma média de 45% de ambas marcam na linha, tá? Na hora, beleza? Então, o que acontece? Sabendo que a média é 45%, nós temos que analisar quanto que já foi pago nos jogos anteriores da nossa entrada, tá? Ah, Pedro, a linha já está em 50% paga em ambas marcam e tem o padrão aqui para eu fazer a entrada. Vou entrar? Óbvio que não, porque ela já pagou ali até o presente momento, tá? A média que ela paga, ou melhor, passou um pouquinho, né? Então, você sempre antes de fazer a entrada, você vai prestar atenção no quanto que já foi pago ali na linha, sabendo que a média de ambas marcam é 45%, tá? Mas é batata. Eu não gosto de entrar muito no começo de linha, porque a gente não sabe como está se comportando, mas se você quiser, bate, bate muito bem, tá? Green aqui, green aqui de segundo. Olha só, aqui ó, tem a referência aqui dos dois, mas não bateu. Por que que não bateu? Simplesmente porque deu dois ambas marcam antes. Deu dois ambas marcam antes, você não entra, aborta a sua entrada, tá? Não precisa ser afobado na hora de estar operando aí. Tá, olha aqui, bateu. Mas eu entraria? Óbvio que não, porque olha a sequência de ambas marcam antes, tá? Por isso da importância de estar sempre verificando a linha. Olha aqui, green. Vamos ver onde tem mais aqui, ó. Green aqui, tá? Mas olha só antes. De novo, tá? Green, o padrão é muito forte, mas olha de novo aqui antes, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra nós, mais um pouquinho. E tem uma outra dica que eu vou dar pra vocês, tá pessoal? Olhou o padrão? Uma coisa bacana nessa estratégia é o quê? Você pegar as referências que estão perto uma da outra. Igual aqui, ó. Você pega essa referência, ela tá solta. Não tem nada de over 3,5 do lado dela. Então, se você pegar mais por meio aqui da tabela, você vê que já tem um monte, um colado no outro. Ou seja, tá? A tendência é que pague mais para o meio da tabela. Isso aqui é simples. Você tem que olhar na tabela e já entender o mercado, onde que ele tá pagando. Tá? Se você ver aqui, olha o verdinho onde tá. Tá tudo para o meio da tabela, tá? A partir ali do quarto jogo, tá? Ele já tá começando a apagar. Então, isso aqui é uma outra análise legal para você fazer antes da sua entrada. Beleza? Olha só. Pegou a referência. Fez a entrada? Green. Beleza? Então, não tem que ficar se matando nem nada. Olhou a linha. Olhou se deu dois ambas marcam antes da sua entrada. E olhou aonde tá mais verdinho na tabela, que no caso aqui é no meio. Tá? É só correr para o abraço. Beleza? Então, lembrando, pessoal. Se você ainda não tem conta na Playpix, crie e comece também a operar lá. Por quê? Porque tá pagando tão bem quanto a BESH 365. Tá? E o link tá na descrição. Você se cadastrando pelo link da descrição, você também já vai estar ganhando o bônus se tiver disponível lá na Playpix. Ok? E também, se você não quiser e tiver com preguiça de operar e tudo mais, tem o robô gratuito para você. Tá? E lembrando que o nosso site de análise... Ah, Pedro. Aonde que eu encontro essa tabela para eu estar analisando o mercado da Playpix? É o nosso site de análise. E o link dele tá na descrição aí. E é o único. Não tem outro que tem os dados da Playpix. Beleza, pessoal? Não deixa de deixar o seu like. Se inscreva no canal que me ajuda demais. E compartilha esse vídeo com um amigo seu que eu tenho certeza que ele vai gostar. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.